Bom dia pessoal, aí está o Copper Band, ele está pegando hoje um vôngulo dentro daquele alimentador lá. Ele consiste em um limpador magnético, onde a parte interna eu pulei uma tampinha de suco. Fiz três furos pequenos, aproximadamente meio centímetro, então eles conseguem pegar o vôngulo lá dentro e puxar para fora os animais de bico fino. Ele está se alimentando bem, isso aí. Também coloca um pouco de vôngulo nas conchas dos outros animais, no substrato, mas o principal é para ele lá. Então, para ficar mais tranquilo, fiz essa forma. Esse suporte eu já tinha feito outra vez no primeiro Copper Band que eu tinha comprado, que morreu por causa de uma bactéria. Então é simplesmente um limpador magnético, mais baratinho, e eu coloquei uma tampinha de suco nele com três furinhos. É fácil de se desfosquear lá, enche de vôngulo e coloca quando quiser na aquária. É isso aí, um abraço para todo mundo e bom final de semana! E aí E aí E aí E aí Obrigado.